Bom dia, meu povo. Bom, hoje o assunto é o raio da Momo. Então, ontem eu finalmente parei para dar uma olhada na questão da Momo, porque eu não tinha conseguido ainda. E aí eu sentei com o Thomas para explicar o que seria a Momo. Para quem não sabe, para quem não é mãe recente, assim, não está acompanhando, a Momo é um personagem horroroso, tá? Que, supostamente, estaria aparecendo no meio de vídeos infantis, instigando as crianças a se suicidarem. Então, um troço meio bizarro, assim, assustador. Então, eu resolvi contar e explicar para o Thomas mostrar e tal, como é que era o personagem. E eu acho que a gente não pode mostrar ele aqui, porque cai vídeo, excluem, tem uma política bem séria, assim, de não deixar a tal da Momo aparecer. E ele ficou tão assustado, coitadinho. Depois me senti até mal, mas eu prefiro conversar. Gente, desculpa, a câmera fez assim, porque eu estou com a Jack aqui. Acho que ela teve um soluço. Então, é isso. Eu conversei com ele, ficou assustado, mas aparentemente é fake news também isso que está rolando. De qualquer forma, estou trazendo essa questão aqui para o Virei Mamãe, porque é algo que apavora muito os pais, a questão do acesso a celular e redes sociais, internet em geral. Então, estou colocando aqui, acho que é um problema que todos nós vamos passar. Um problema não, né? Porque tem um lado muito positivo também. Então, vou deixar aberto para debate, para os pais, mães, enfim, quem quiser dar opinião, para quem está nos assistindo, porque é inevitável o acesso às redes sociais, mais cedo ou mais tarde, pelos nossos filhos e crianças. O que vocês acham sobre isso? Já comecei com a questão filosófica de manhã.